Ai Deus, eu não estou aguentando mais Forgore 2 Saco Cansa, hein? Imagina aqueles rubris Meu Deus Mas são muitos, chato, chato Mas vocês são, e gostam, né? Vamos lá, né? Vai fazer o que? Bom, vamos começar isso aqui, ó Eu coloquei uma observação, não esqueça MD Poupe 1 O... É... Eu não lembro qual é o clipe do... Acho que é o... Espera aí, acho que tem aqui Está tudo aqui ainda E alguém pega isso aqui Primeiro que eu não vou entender nada, né? Ah, não está aqui não, está em um outro cabelo, deixa As anotações Não vou entender, mas se entender vai falar Que que é isso, cara? Será que ele colocou o que ele fez na vida dele ali? De um a sei lá quanto E aí depois, no outro ano Ele pôs mais um, de um a tanto É... Eu falei pra não esquecer do MD Poupe 1 Que eu acho que é o clipe Eu falei um, dois, o três Aí eu pulei pro seis, se eu não me engano Eu pulei o quatro e o cinco Na revisão Aí eu fui olhar aqui na anotação E realmente eu pulei No MD Poupe 1 O quarto clipe Eu não sei Não aparece muito Se é ou não Aparece o narrador ali Pra dar credibilidade Falando Eu até coloquei na descrição ali Do MD Poupe 1 Aí o cara fala Crueldade feita dos animais Não sei o que Não sei o que lá Filhotes de gato Aí tem os filhotinhos de gato Que os caras colocam o anzol aqui atrás E jogam no mar pros tubarões Jum Jum Entendeu? E eu jurava que eu tinha falado disso Né? Mas eu não falei não E o clipe cinco É uma mina pipizinho Pipizinho Fazendo pipizinho Só Só Nada demais Nada demais Nada Nada Então Isso é um Uma errata Do MD Poupe 1 Agora vamos por Gordões Primeiro É uma mina Que o cara tá Bum 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 Prega o martelo Nos peititos Nas peitoca Pregão Dois em cada Peitoca Dois pregos em cada peitoca Tum 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 Né? Depois ele pega um acrílico E Coloca no formato exato ali E vai parafusando pra esmagar a peitoca Pregada Ó E pipi Aqui ó Punho parênteses Na auréola Viu? Os pregos Ok? Ah, acrílico esmagando Ok Dois Agulhas grossas Ah, tá Agulhas grossas Na carninha Na carninha Sabe a carninha Da chama Sabe? Carninha Da chama Ali do ladinho Tá, 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 tá Dez aqui ó Dez agulhas Mesma cena É Acho que é a mesma cena De algum MD Pop Aí eu sei Alguma coisa Eu já revisei Tá E aí o cara pergunta Se ela gostou Ela olha assim Ela olha e fala Hum, adorei Ela não fala Mas ela faz cara Que acho que gostou Assim Tá provado E já lá na Xanita Já tira de piercing Ah, continua Aí depois ele tira as agulhas E coloca fios de aço Nos furos E vai torcendo Ali Aí corta Corta Não corta Corta a cena Dessa vez é a cena Três Ah Um monte de baratinhas Pequenininhas No pistolinho do cá E sango Ih, sango O cara acho que deu uma sangada Acho que as baratinhas Não Será que fazem? Não sei É Acho que o cara fez um rasguinho ali Para as baratinhas Se alimentarem Né Desculpa os cachorros, viu É insuportável É insuportável Toda vez que eu dou rec Acontece isso É uma coisa É uma coisa Será que é hora? Deve ser Pessoas passeando Três O que é baratinhas Quatro Grilo O cara coloca uns grilos Acho que cinza No pistolinho E aí fica parecendo Esquita assim E nesta hora Os grilos Estão mordendo forte Com a sua boca forte Ah E aí sango Né Agora os grilos Podem beber Um 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 sango nutritivo Aí depois vai No No saquito O grilo fica fazendo a festa Ali, entendeu Os grilos Mordem com a boca Um sango Beber No sango Ok, tá Cinco É uma oriental Fazendo uma gula Uma gulosa Né Num pistolinho Todo Esmerdeado Né E aí ela Vomitido também Nela mesma Ela Vomitido Nela mesma Seis Bastante Vomitido Uma Oriental Na outra E beijo Um beijo É um banho É um banho De vomitido Um belo banho Na cabeça Em tudo Sete É uma Agulhona Atravessando De um lado Ao outro Aqui Da bochecha E tem um Tipo um sango Assim Caído Eu não sei Aí o cara tira Da mina Tá na cara Da mina Tá O mitido Que eu falei São duas Mulheres Eu acho Que eu estou Especificando Se é homem Ou mulher Não Alexandre Tem mais 54 Gêneros Você não sabe Você não pode afirmar Que era uma mulher E se fosse De repente Uma Dobradiça Que ela resolveu Ser Oito Dez agulhas Nas costas Assim Oriental Também Os caras Os orientais Homens Colocando agulhas Nas costas Agulha Legal Legalzinha Dez Nas costas E aí Não contente Ele pega Dois Anzol Mas não anzol fino Não Assim Dessa grossura Da caneta Quase E Dois Nas costas Da mina E levanta Ela pelas costas Aquela coisa Boa E samento Eu não sei o nome disso Mas é bem babaca Agulha Já foi Dez agulhas Nas costas Anzol Nas costas Para Erguer Tá Nove É um cara Um gordaça Um gordaça Com que tem Petico Cara de peitico Sabe Teus peitico E o cara Fica com Uma Uma faca Assim Apertando No umbigo Na barriga No mamilito Só Só Tem nada Não faz nada Só isso Dez É De novo É um outro cara Com a faca De serra Tuk 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 Na uretra Tuk Na uretra É assim E sango Pra caraca E põe a lâmina Quase inteira É o detalhe Entre parênteses Onze Acidente É um cara vivo É Segundo a mulher Uma mulher Que está se metendo Num acidente Ela fala assim Ele está vivo ainda Assim Está respirando O que aconteceu Com esse ano O que está acontecendo E um monte de gente Quem é essa mulher A mulher se metendo Quem é essa mulher Que está com ele A mulher dele Mas foi tiro Quando eu cheguei Agora há pouco Ele estava se afogando No sangue Aí eu mandei virar Ele de outro lado E ela não parava De falar A mulher é chata Cara Ela chega e fica falando O coração está batendo Fraquinho Mas ainda está batendo Positivista A mulher Mas ele vai ficar vivo Aí ela toma uma bronca Porque ela manda um cara Chamar ambulância E ele fala assim Eu vou chamar a acionera Para estar aqui É Doze É uma mulher Que bateu as botas Sentada Eu vou emendar um monte Aqui, viu Eu acho Porque São filmes curtinhos Clipes pequenos Dois segundos Assim a moça Sentada Bateu as botas Aí aparece Um corpo na mata Uma mulher com a cabeça Com a bosse a estourar no chão Aí um Um corpo estendido no chão Como o Silvio Luiz diria Né Um cadarro Né Estendido no chão Um cara Meio grávida não existe Mas meio morto existe, né Tá meio vivo ali no carro Aí ele põe E põe uma moto no chão Com o cara também caído Não sei como se tá ou não tá Vivo Aí tem mais uma moto no chão O cara com sangue na cara Mais um morro no chão Mais um cara Aí mais um cara Arrebentado Morro Põe aqui nada de mais Então Sei lá Acho que foi tiro Mas não aparece nada Cabeça Cabócia Cara Não vivo No chão Cabeça A poça De sangue Aí depois um cara vivo Com sangue no chão também Um morto De Um É Cara tá Não vivo De capacete Aí um Sendo Que Levado Entendi Lavado O que é lavado Um cara sendo levado Eu não sei se ele tá vivo Ou se ele tá no É o contrário Não sei Não dá pra saber Aí depois aparece também Uma mulher Também O chão ali Não sei se tá Viva ou não Treze Um helicóptero Sobrevoando Uma 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 comunidade Uma comunidade De tijolos Acho que é isso Pra não falar Favé É Sobrevoando E tem uns barulhos De Mas não tem Helicóptero Não cai nada Quatorze Voltou Pra onde esse Sei lá Que eu falei Que é o cara Sendo levado Entendeu Voltou Repetiu Quer ver Volta Sei lá É Quinze É um cara Acho que tá Morto Na sarjeta Né Aí começa Vários também Filmes Pequenininhos Aí É Com ou sem sango Aí também Aparece um Acabócia Que tomou um tiro Já Buraco aqui Aí o buraco Grande atrás Né É Dezesseis Aí já corta Pra um alargador Que tá na Chanita Da mina Né E o Com 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 As minhoca Dentro Dezessete Aí um monte de clipe de guerra Tio Guerra Executando Coisas de guerra Dezoito O cara Pega Aparece Uma Chanita Aí ele Pega Uma bacia Cheia de Mias De larvinhas Ele pega Várias Coloca Num potinho Coloca Esse potinho Que já Está Com Esparadrapo Ele coloca Na clita Né Na clita Da mina E gruda O Esparadrapo Do lado Pra As larvinhas Ficarem Fazendo Massagenzinha Na clita Né Comendo Sei lá Fazendo o que É 19 Briga na rua Aí tem um cara Que fala Não me toque Não me toque E o cara Toma um soco Depois Aí briga besta Um monte Aí vem Decap Decap Né E a mesma É A mesma É o mesmo clipe Daquele que eu falei Que está tocando Sweet Shine On My Do Guns N' Roses Que aparece um estilete amarelo O cara Sem Já está sem Nada aqui Está na carne Só Esse aí Vou te falar Esse aí Aqui não aparece inteiro Acho que no outro Acho que no Imbedepo Porque aparece Eu não lembro Aparece o mais Cumprido O visite amarelo Sem carne A carne é viva E o cara Está vivo Tá Esse que Devia já ter Batido as botas Para não aguentar Para não ter que sentir Isso Não Ninguém citava Vivo 21 É É o PC P É o PC É um PC É um PC É um PC Sabe, né Primeiro comando Da carga Então Retalhando E tirando Tudo 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 As entranhas Do cara Do chão Que nem um açougue Colocando numa bacia E falando Como febre Isso aqui E o cara Ainda falando Tenta arrancar O intestino Com febre Com Um Bosque Retalhando Tudo 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 Picado E rindo Para caramba Do cara O cara Está É É verdade Aí Aparece A cabócia Oca Completamente O cara Passando a mão Falando Não tem mais nada Aqui dentro Não Não tem nada Não Aí você vê os olhos Ali O cara faz questão De Tum Colocar Lá no fundo Tum E outro Quero outro também Vou guardar de recordação Isso aí Aí depois Já mudou Agora é outro clipe Aqui Outro que arranca Um É Um coração Com o cara vivo Pum E joga em cima Do cara Está vivo O coração em cima Aí outra Outro clipe Tum 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 Olha lá Os Michael Myers Lá Tum 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 Tudo Isso aqui é muito Aí tem uma mulher Também sendo Tum 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 E Tchum Degolando Com Faca Facão Bah Bum Aí depois tem mais uma Decapitação Depois mais uma Decapitação E sempre Isso aqui Tum Tum Michael Myers Aí depois tem um outro Falando uns 20 tiros Da cabose 20 tiros da cabose Mais uma Decapita Com Fagão Mais uma Decapita Com uma faca menor Mais uma Faca menor Abrindo Tórax Todo Mulher Ah Uma mulher rindo E Tantantão Cara vive Retalhando tudo Também Retalhando tudo A mulher Acho que a mulher E mais uns caras Junto Ou duas Várias mulheres Não dá pra ver É muito escuro Mas acho que tem mais De uma mulher Mais uma Aqui é uma coleção De Decapita Mais uma Jun Tirou Cabócia Pôs ali Câmera vai filmar O olho faz assim De novo Já tá solta Cabócia Que É Isso é assustador Imaginar Imagina Deve funcionar Por algum tempo Imagina Tum E vai rolando E você Enxergando Por alguns segundos Tudo girando Porque O olho tá vendo ali Tudo O chão O céu O chão O céu Aí então Vem o corpo Sem O seu próprio corpo Sem Sei lá É É Uma mulher rindo Isso ali Tá mexendo Aí tem um cara Também picando Muito Muito Um outro corpo Uma Chainsaw Tá Rrrr Rrrr Motocena Pedaços Mais Decapitação Com facãozada É O cara Sendo É Muro Né Com Machadal Dá Machado Dá Mais Decapita O foice Mais Decapita Bem de perto Com o famoso som Né Rrrr Que tá saindo Vazando já daqui Então Respiração Entra por aqui Primeiro Né Na hora de puxar o ar Já vem pra cá Aquele barulho Do sangro Né Mulheres Sendo Mora Com Tiros Aí um cara Também Cara sendo Retalhado No Tórax Também Vivo Abrindo tudo E ele vendo Aí ele vendo Tá É o É o Mesmo Acho que Do MD Pover É o Mesmo É o Mesmo Clipe Abrindo tudo Aqui Tudo E ele Vendo Olhando Pra baixo E vendo Vivo O que Tão Fazendo Cunha Tá E aí Ele também Tem que ver Os órgãos Funcionando Porque Fica saindo Ali Não sei lá Se é Sei ou não Sei se é Pouco Mão Se é Pedaço De alguma Coisa Que vai Com A respiração Eu juro que Eu não sei Coração Eu não sei Aí Outro aqui Mais um Retalhado Vivo Peito Tórax Sem dúvida Tudo Tudo Né Aí tem um Uma mina Acho que é uma mina O cara vai lá Num riacho Ali Mas ele Tega um facão Mas ele Fica dando No braço Vai dando No braço Bate 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 Fica Fica Até conseguir Tirar fora Né Tirar dentro Podia ser Tirar roupa Dentro No quarto Ou tirar roupa Fora Tirar fora Tirar Não Tirar Arrancar Né Mutilo O braço E aí A mina lá Falei Por favor Para E o cara Continua Batendo Na perna Ele quer Tirar Aqui Uma Também No outro braço E vai indo Até que corta De novo Corta o filme O clipe Não sei Se ele fez mais coisa Não dá pra saber Tem muito 22 Esse 22 tem muita coisa É muito clipe Cara Tem execução com tiros Cara pendurado Sem vida Né Mulher Que Ah não Mutilando Mutilando A perna A perna Aí tem um cara Vazando muito Né Essa cor aqui O cara numa banheira Pede um vaso sanitário Ali depois Você vê Os caras começam A corta Aquele banheiro Aquele chão branco Já não fica mais branco Não Viu Tirando É Vai tirando os membros Com faca Depois atira Aí tem Depois tira Tem Também Vai lá Com a faca Tum 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 Com a faca E tira Os braços Os braços Aí mais Decapita Com faca Cortando Decapita Uma faca Não Tem também Decapita De faca Uma mulher Outra mulher Aí aparecem umas fotos Das meninas Dando risada Depois embaixo Só as cabostias Decapita É Muita É assim Muito 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 Mas na cara toda na cara toda nos olhos, em tudo tá mina acho que é uma mina mas aqui na cara toda da mina, é mais isso que eu acabei de falar então o outro vai ver que era um cara não sei, aí tem um martelando da mina dá bastante ele dá bastante já tá toda torta todo o osso ali do crânio já tá tudo amassado vamos dizer assim ele dá a martela entra aqui e prende aqui o martelo no no olho e o olho às vezes desaparece depois aparece de novo martelando o rosto e ao mesmo tempo um outro cara também com a acho que eles viram muito dene pro petróleo e vai que vai aí depois tem um cara com a cabeça e faca acho que tem uma faca e cabeça deixa eu virar aqui é é um cara com a o cara tá com a agora eu entendi o que eu escrevi o cara tá com a cabeça com a cabócia na mão já na sopa e tá com uma faca e tirando aqui né tem que tirar aí aparece um outro lá com a faca também tirando todo o bumbumzito uma pessoa que tá de costas e que você já vê todos os ossos nas costas ali também já deve ter tirado toda a capa nas costas ali também aí tem uma uma mão solta no asfalto o cara com um com machado pra tirar os deditos tá e morrendo de rir aqui a maioria tão rindo muito de tudo isso tá aí eles tiram os deditos e aí quando você vê acho que aquela mão pertence a um corpo que tá no chão ali muito isso aí como corpo do outro lado e ainda além de tudo tão tá 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 rindo muito e aí o cara já tá com uma na boca aí tá tirando a outra pra pôr na boca também aí tem um amarrado assim a cabeça também outro amarrando não arrancando tá braço fica bóxia bacana famoso barulho de novo aí o cara no mato o cara no mato mais assim mais e pega do começo o cara tá vivinho e começa e vai que vai porque esses aqui já pegam meio que na metade entendeu que já tá já meio já pra lá mais pra lá do que pra cá não não todos tem uns quase bem do comecinho mesmo de novo mais mais tantam tantam nas corras abrindo torques tudo também o que que é assim abrindo torques com muitas aí vai puxando assim arrancando e aí começa a rir pegando pega aí o coração e aí além de tudo pega o coração e arranca e aí também esmigalha lá o o coração com as mãos não é isso? é aí tem tiro depois que tomou roca aí tem uma execução a minha que a minha aparece e pá pá cai aí eu tô ficar chorando aí tem mais uma decap de orelha mais com e decap com facão usada sabe aí eu passei por 23 aqui graças que tava 22 mais cenas de tiro de coisa abatendo os caras na guerra um monte 24 um monte de execução de com tiro decapita de novo polícia situações policiais também né policial a polícia correndo atrás do cara andando parar e pá 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 aí tem um cara também parado ali ele fala larga a faca larga a faca larga e joga o teaser o teaser de pistola que o cara agarra são situações policiais aí já parte para o né em vez de ser drop the knife drop the knife não aí já passa de larga a faca para duas orientais uma com strap papai mamãe a outra e e tum 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 amore e muito vomitito em quem tá de papai mamãe, com as costitas no chão, no chão, né, 26, é um cara acho que pegando totô, acho que de cachorro ali num plástico e vai esfregando em todo pistolinho, no saquito, em tudo, eu acho que de cachorro, eu não sei porque que estaria num plástico, parece que ele até foi na rua e pegou, eu não sei, vai ver que é dele, sei lá, isso aqui é tudo isso, tá, aqui eu lembro, não preciso nem ler mais, preciso sim que eu vou esquecer detalhes, vocês lembram de uma mina que eu falei, no outro vídeo, eu falei que era uma pátria mina, então eu descobri quem é, já descobri tudo, já sei de tudo dela, e não é fake não, é sério, aqui tem mais um solo dela, né, então ela parece de calcinha, aquelas meias 3 quartos, preta, calcinha branca, toda sensual, toda sensual, como se estivesse numa boate, street, tá, e vai sensualizando, e vai mostrando bumbunzito, tal, de calcinha, aí você já repara que a calcinha tá um pouco vermelhinha, porque ela é branca, porque ela deve estar bem estruadinha, é, é isso aí, aí ela abaixa o calcinha, você já vê, é, que tá, dá pra ver mais uma estruaçãozinha, aí você vê que tá com um OB, aí ela senta com a perninha aberta, assim, no chão, num pano branquinho, branquinho, é, e aí ela já tem uns pinguinhos de sano, da menstruação, do período dela, e ela começa a fazer pipizito junto com o sano, e aí, ela mostra a calcinha bem de close, assim, ó, assim, bem assim, ó, toda com o sano, toda, voltou, ó, você viu o foco, pá, é, mostra assim, bem de pertinho, e ela só na cira, né, com aquela sujeira toda, já, aí, ela tira o AB, bem de close, pendurando, assim, mostrando pra você, encharcada, e ela vai pingando, ela se apertando, ela vai pingando na xanita, tudo nas pernas, tudo, e vai fazendo aquela lambuzia, e vai fazendo xixizinho, mais xixizinho, isso, palambuzato, né, aí ela pega, e consolão, na xanina, na xanina, enquanto ela faz o que, totozito, vai saindo totozito, e ela, no consolão, na frente, na xanila, e vai também, pipizito, também, junto com o totozito, tal, depois ela pega, consolão, e põe no botico, pá, 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 que fica todo esmerdo, de lado a lado, né, e continua fazendo mais totozito, com o consolão, e aí, ela pega, é, consolão, sim, aí, ele tá todo esmerdo, de lado a lado, e ela põe na frente, vai colocando na frente, com o totozito, colocando na xanita, o consolão, e aí tem, sano, pipizito, cocosito, tudo, aí, aí, depois, ela faz tudo isso, de, na posição, de, é, aí, ela pega com uma calcinha, e coloca todinha na xanita, inteirinha, some, enquanto o consolão, no botico, com muito, totô embaixo, muito, aí ela senta, e aí, é, lambuza tudo, 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 até que ela começa a tocar, né, dedo, cira, com um totô na bucina, e assim vai indo, lambuza tudo, depois veste a calcinha que já foi branca, foi vermelha, foi amarela de pipizito, foi, acaba marrom, avermelhada, né, e é isso aí, e acaba o filme, esse foi, nosso querido, porno, porn, gore, né, dois, tá, vamos ver qual vai ser o próximo, ah, esses ogres, tem muitos, tá, muito pouca visualização, hein, se inscreva no canal.